Fim da linha no Flamengo, acabou a espera e o presidente Rodolfo Landim toma a decisão, então vem comigo na São Rubro Negra, porque tem muitas informações pra vocês a partir de agora, aqui no canal Tudo Pelo Flamengo, muito boa tarde, você que tá chegando por aí e ainda não se inscreveu no nosso canal, primeiro de tudo, sejam todos muito bem-vindos irmão, muito obrigado pela sua audiência, mas ó, deixa ele se inscrever aqui não, se você não é inscrito, clica nesse botão, é de graça, se inscreve, além de se inscrever, aciona também o sininho da notificação, compartilha esse vídeo o máximo que você puder nas suas redes sociais, grupos de WhatsApp, não esquece do seu like, ele também ajuda demais o nosso trabalho, vamos pras informações, tem muita coisa pra gente poder falar aqui nesse vídeo, começar, claro, falando sobre essa decisão do presidente Rodolfo Landim, porque a informação saiu ontem à noite, pela Raíssa Simplices, trouxe essa informação, depois o GE trouxe mais detalhes de que o presidente Rodolfo Landim anunciou o apoio dele nas eleições do Flamengo no final deste ano, todo mundo sabe que o presidente Rodolfo Landim não vai poder se reeleger, vai ter que sair obrigatoriamente, tem que dar espaço pra outra pessoa assumir o Flamengo, e aí obviamente que ele tem o direito de escolher quem ele vai apoiar nessas eleições, e aí ele decidiu que vai apoiar o vice-geral e jurídico do Flamengo, o doutor Rodrigo Duns de Abrams para essas eleições no Flamengo após seis anos de mandato, oficializou ontem num jantar na Barra da Tijuca, né, ele tava sendo pressionado pelos pares dele a tomar essa decisão, ele tava sendo pressionado a falar com quem ele ia apoiar, e ele voltou da Europa, e aí os pares falaram, olha, Landim, tem que decidir, tem que resolver, porque tem que começar o trabalho, né, das eleições, que vai ser no início, meados de dezembro deste ano, e aí o presidente Rodolfo Landim bateu na mesa, e falou, olha, o meu candidato aí é o Rodrigo Duns de Abrams, e aí como é que fica essa situação, Marquinhos? A situação fica da seguinte forma, tá, de acordo com o Diogo Dantas do jornal O Globo, o presidente Rodolfo Landim, depois de ter declarado aos seus grupos que vai apoiar o doutor Rodrigo Duns de Abrams, o BAP, né, que também vai se candidatar, o Luiz Eduardo Batista, vai se candidatar à presidência do Flamengo, só que agora do lado da oposição, o doutor Rodrigo Duns de Abrams, do lado da situação, e o BAP agora do lado da oposição, e ainda há uma terceira via, o grupo que tem o ex-presidente Eduardo Bandeira de Mello, se organiza para lançar um possível candidato também, um dos favoritos é o Flávio Willemann, é isso, as eleições começaram no Flamengo, não tem jeito, e a gente tem que falar sobre isso, eu sei que é um assunto chato, até chato para alguns torcedores, outros julgam como importante, né, porque é o futuro do Flamengo, mas a gente tem que falar sobre isso, a gente vai falar mais vezes sobre isso aqui no canal, porque é uma informação do Flamengo. E aí, ontem no jantar, o doutor Rodrigo Duns de Abrams, depois de ser escolhido pelo presidente Rodolfo Landim, falou sobre esse momento, e falou o seguinte, abre aspas, temos que fazer propostas, mostrar que pode fazer o melhor para o Flamengo, espero poder continuar trabalhando com o presidente Landim, o Gustavo de Oliveira, que é do marketing do Flamengo, e outros tantos que vão estar junto com a gente. É isso, palavras aí agora do oficialmente candidato à presidência do Flamengo na situação. Quero saber, claro, a sua opinião sobre isso, o que você acha, o que você espera, a sua expectativa dessas eleições, dos próximos anos, do futuro do Flamengo, comenta aqui embaixo. Bom, vamos falar agora sobre boletim médico e sobre a preparação do Flamengo para enfrentar a equipe do Bahia. Gente, jogo importante amanhã, hein? Jogo importantíssimo para o Flamengo, jogo de 6 pontos, o Bahia tem 18 pontos junto com o Flamengo, e a gente precisa vencer esse jogo. Até ontem à noite tinha sido vendido cerca de 32 mil ingressos, o torcedor tem que engajar, de comprar, eu sei que o horário não é bom, o horário não é legal, mas a gente precisa vencer esse jogo. E aí, o Flamengo treinar hoje, tá? É o treinamento final hoje para se preparar para esse jogo de amanhã. No treinamento de ontem, a informação é a seguinte, boa notícia, Cebolinha e Alan voltaram a treinar com o grupo do Flamengo, e tem boas chances de pegar o Bahia amanhã. Informação do Fred Gomes do GE e do Thiago Lima também, que o Bruno Henrique, que teve um mal-estar bastante acentuado no sábado, não treinou com os companheiros pelo segundo dia consecutivo. Eu me arrisco a dizer que o Bruno Henrique está fora, tá? Fez nenhum treino? Como é que ele vai jogar amanhã? Ou ficar à disposição para jogar? Eu me arrisco a dizer, não há informação, mas pelo histórico do técnico, o Tite e o Bruno Henrique vai ficar fora. Ayrton Lucas trabalha novamente também com o elenco, ou seja, Ayrton Lucas, Everton Cebolinha e Alan, são três jogadores que existem possibilidades de ficar à disposição para amanhã. Em relação ao Everton Cebolinha e Alan, eles foram novidade positiva no treinamento de ontem, o atacante e o volante voltaram a treinar com o grupo e tem boas chances de jogarem contra o Bahia amanhã pela décima rodada do Campeonato Brasileiro. Cebolinha sentiu o impacto de um contato durante o primeiro tempo da vitória sobre o Grêmio na última quinta-feira e apresentou dores no músculo anterior da coxa direita. Tal incômodo tirou do jogo contra o Atlético Paranaense por 1-1. Já o Alan lesionou o músculo posterior da coxa direita na goleada por 6x1 sobre o Vasco e também voltou a trabalhar com o grupo e a outro que tem chance de ser relacionado. A situação do Ayrton Lucas treinou mais uma vez com o grupo e aumentou suas chances de voltar ao time. Esse aí já está relacionado, já está para esse jogo de amanhã com certeza. Então o Flamengo pode ter três reforços importantes para o jogo de amanhã que são o Alan, Everton Cebolinha e o Ayrton Lucas. Vamos aguardar para ver o que vai acontecer no treinamento de hoje, mas o Bruno Henrique muito provavelmente vai estar fora da partida de amanhã. Não treinou três dias seguidos sem treinar. Vamos falar sobre Carlinhos, já que a gente está falando sobre a situação de boletim médico. A situação do Carlinhos é o seguinte, de acordo com a Mônica Alves do portal Coluna do Fla, o Carlinhos que não joga praticamente há dois meses, iniciou ontem a transição aos gramados após o trabalho de reequilíbrio muscular. O atacante fez aquecimento com o grupo, mas treinou separado com a bola sob a supervisão de um preparador físico. A expectativa da comissão técnica é de contar com o Carlinhos para o clássico contra o Fluminense. Todo mundo pergunta sobre o Carlinhos, todo mundo quer saber do Carlinhos. Está aí, informação atualizada do Carlinhos. Provavelmente contra o Fluminense já deve estar de volta no time principal do nosso Mengão. Antes a gente seguir com as informações, deixa eu lembrar vocês que na Bet Nacional hoje você tem as melhores cotações para você poder. Tem muito jogo da Série A hoje, hein? Tem a Euro rolando hoje, tá? Uma da tarde, às 13 horas e às 16, Escócia e Suíça vão jogar. E aí, Campeonato Brasileiro tem Botafogo, Atlético Paranaense, Atlético Goianiense, Criciúma, São Paulo e Cuiabá, Fortaleza e Grêmio, Juventude e Vasco, Inter e Corinthians, Cruzeiro e Fluminense. Tudo hoje. Vai aqui embaixo no primeiro link no comentário fixado. Clica nele aí, faça seu cadastro de graça com o Real, você consegue fazer suas operações. Vamos voltar para as informações aqui, porque a garotada do Flamengo está dando conta do recado. Os jogadores que o técnico Tite está requisitando para suprir quem está ausente, Everton Raújo, Lohan, Igor Jesus, o próprio Wesley, são jogadores, a garotada, que já marcaram e deram assistência nesse ano. Ou seja, a garotada do Flamengo tem oito participações em gols e decidiu quatro jogos já nesse ano. Números bons, números que vão melhorar, números que vão evoluir e números importantes, porque o técnico Tite não pode contar com muitos jogadores e a garotada está entrando e está dando conta do recado. Já que a gente está falando sobre o garotada, vamos falar sobre o mercado da bola e sobre o Daniel Cabral, porque o Daniel Cabral se despediu do Flamengo. É isso, a informação do Vene Casagrande é de que o volante de 22 anos assinou por quatro anos com o Estrela Amadora de Portugal, sem compensação financeira devido ao final do contrato. O Flamengo garantiu 50% dos direitos econômicos em uma venda futura. Gente, o Daniel Cabral é um menino super do bem, super trabalhador, é um menino que enfrentou vários problemas de contusão, chegou a ser capitão nas categorias de base do Flamengo. Eu desejo toda a sorte do mundo para o Daniel Cabral, um menino muito trabalhador mesmo, muito do bem, e desejo aí que ele tenha os melhores resultados no Estrela Amadora, mas o Flamengo acho que fez certo nessa, liberou o garoto, ele não ia ter oportunidade no time principal. Eu até conversei com ele uma vez, não lembro que jogo que era, ele estava no Maracanã, eu falei, Daniel, como é que está aí? E ele, cara, Marquinho, estou 100% recuperado e estou à disposição do técnico para poder jogar. Só que para ele arrumar espaço nesse time ia ser complicado. Então acho que o Flamengo fez certo em liberar o Daniel Cabral e ficar com 50% de uma venda futura. Se destacando do Estrela Amadora, ele vai crescendo, vai evoluindo, e o Flamengo consegue ter lucro com ele mais na frente. Ó, o Flamengo joga amanhã contra o Bahia do técnico Rogério Senna. Eu estava vendo os números aqui e, cara, eu não tinha me atentado a isso, hein? O Rogério Senna, técnico hoje do Bahia, tem 0% de aproveitamento jogando contra o Flamengo. Em 11 jogos, o treinador do Bahia acumula 11 derrotas. É, meu parceiro, a informação da Rádio Itatia é o seguinte, o Rogério Senna, atuando por São Paulo, Fortaleza, Cruzeiro e pelo Bahia, não conseguiu vencer o Flamengo ainda. Ele não tem nenhuma vitória contra o Flamengo. Marcou apenas 4 gols e sofreu 19 comandando esses times contra o Flamengo. Rapaz, 2x0 quando ele defendiu o São Paulo, 2x0 perdeu com o Fortaleza, perdeu por 2x1 com o Fortaleza, perdeu por 2x1 com o Cruzeiro, outro 2x1 com o Fortaleza em 2020, e 2017 pra cá, outro 2x1 em 2020, perdeu 4x0 comandando São Paulo, 2x0 comandando São Paulo, aí na Copa do Brasil, 3x1 comandando São Paulo, perdeu os dois jogos na semifinal da Copa do Brasil 2022. Rapaz, Rogério Senna não tem sucesso. Agora, não pode dar bobeira, não pode vacilar, o retrospecto é positivo do Flamengo contra o Rogério Senna, mas o Bahia vem fazendo um grande campeonato até aqui, tanto é que tá com 18 pontos, o mesmo número de pontos do Flamengo. Vamos falar agora sobre emoção, porque meu parceiro Raul Plasma, ex-goleiro do Flamengo, elogiou o goleiro Rossi, e falou que o Rossi já entendeu o que é Flamengo, o Rossi já é o Flamengo e não falta mais nada, por atitude dele no jogo contra o Atlético Paranaense, que o Rossi não desistiu em momento nenhum de buscar o gol, de lutar, de ir até o final, mandando o time pra frente, foi lá, saiu lá da área, foi ajudar e incentivar o time, e aí o Raul Plasma colocou nas suas redes sociais essa frase nos seus stories, que o Rossi já é Flamengo e não falta nada, e o Rossi retribuiu agradecendo ao Raul Plasma, falando o seguinte, abre aspas, muito feliz em poder receber essas palavras de um grande ídolo do Flamengo, agradeço ao Raul pelo carinho e espero poder escrever uma história tão bonita quanto a dele no clube, de ser e representar o Flamengo, ele entende muito bem, o tamanho do clube, a exigência e todo o carinho que recebemos do torcedor, nos faz não desistir de nenhuma bola e buscar forças nas adversidades, o torcedor merece e o nosso trabalho é muito forte no dia a dia, levaremos esse espírito aguerrido até o final da temporada, e o principal que ele falou aqui, lutaremos pelos nossos sonhos e da nossa torcida até a última gota de suor, é isso Rossi, é isso cara, o Rossi realmente de fato aí fez uma grande diferença, grande diferença com essa atitude dele, e isso acaba contagiando outros jogadores, muito maneiro, muito legal, o que você achou da postura do Rossi, do goleiro, contra o Atlético Paranaense, comenta aqui embaixo, quero saber a sua opinião, falar em goleiro Hugo Souza, goleiro do Flamengo, que está de volta, do Chaves, não exerceu a opção de compra o Chaves em relação ao Hugo Souza, falou, que se arrependeu lá atrás, lembra aquela situação que o Hugo Souza acabou ganhando um carro caro, foi criticado nas redes sociais, e ele falou sobre isso no Charla Podcast, que o carro avaliado em 400 mil, do nada, em 2020, ele ganhou o carro, estava em ascensão no Flamengo, as coisas subiram na cabeça dele, garoto novo, sem o pai, sem uma orientação melhor para ele, e ele disse que se arrepende, obviamente, de ter feito isso, mas que serviu de aprendizado, o Hugo é um menino bom, o menino bom precisa realmente de acompanhamento, e que precisa, e precisa de ter alguém do lado, trecho que ele falou o seguinte, abre aspas, ganhei realmente o carro, foi um presente, mas assim, eu acho que tudo é como a gente enxerga as coisas, na época, eu vinha de uma família sem nada, e do dia para a noite, a gente conseguia ter alguma coisa, entendeu? E aí, quando isso acontece, para você mudar a chave é difícil, é uma coisa que usamos, por exemplo, lá no escritório que faz mentoria, segurança, sonho e transbordo, é o que a gente fala da parte de dinheiro, mano, eu não tive a instrução nenhuma, para criar uma segurança naquele momento, só queria viver o sonho, e aí ele fala, abre o coração, e aí mostra a importância de ter um psicólogo, mostra a importância de ter uma pessoa do lado, orientando, mentoria, são muitos meninos que, eu tive lá na final do Sub-17, e aí a gente, eu tive na final da Copa Rio Sub-17, que o Felipe Luiz foi campeão, e aí a gente, a partir de lá, a gente entrevista os meninos, e acaba fazendo amizade, os meninos chamam a gente no WhatsApp, troca mensagem, chamam a gente no Instagram, e aí Marquinhos e tal, então são meninos que precisam, sabe, que precisam de ajuda, que precisam de orientação, de um psicólogo, de um acompanhamento, de amigo sincero, de um familiar do lado, são meninos, o Joshua virou um amigo, eu estou falando com ele direto, mandando mensagem direto, tem um menino de 17 anos, 16 anos, o Iago também é outro, outro menino muito bom, sabe, então assim, o lateral esquerdo do Flamengo, o Luiz Felipe, é outro menino também, que a gente troca, então assim, precisa de ajuda, sabe, precisa de ajuda, porque, ainda mais hoje com rede social, muita gente acaba chegando próximo, muito próximo de coisa que não chegava antes, falar nisso, a gente vai estar tentando buscar, cobrir mais jogos da base, principalmente também do time sub-20, o Felipe Luiz, ontem inclusive, estava acompanhando a derrota do Flamengo, o Flamengo perdeu ontem para o Fluminense, pelo Campeonato Brasileiro Sub-20, por 1x0, o gol do Arthur, e aí o Flamengo caiu da terceira para a quarta posição, o Flamengo volta a jogar agora pelo Campeonato Brasileiro Sub-20, contra o Aldax, no próximo sábado, e a gente vai tentar fazer cada vez mais essas coberturas para vocês, e colocar para vocês no nosso canal secundário, que é o canal que a gente faz esse tipo de cobertura, beleza? É isso, eu quero agradecer demais a sua audiência, muito obrigado por você estar aqui com a gente, mais um dia, mais um vídeo, pedir para você, chegou até aqui, mas não se inscreveu, vem aqui embaixo nesse botão, clica nele, se inscreve, é importante demais para o nosso trabalho, a sua inscrição, além de se inscrever, aciona também o sininho da notificação, compartilha esse vídeo o máximo que você puder, nas suas redes sociais, no seu grupo de WhatsApp, e não esquece do seu like, ele também ajuda muito o nosso trabalho, se você estiver assistindo a gente aqui, pela nossa página no Facebook, não esquece de curtir a nossa página, seguir a nossa página, e compartilhar esse vídeo também, na sua página pessoal, mas a gente volta com muito mais informações, é isso, tamo junto, valeu, saudações, tem essas janelas aqui, clica aí, tem muito conteúdo, valeu rapaziada!